Hoje é o dia nacional da leitura. Um projeto na Zona Leste de Manaus tem ajudado muitas crianças que não sabem ou tem dificuldade de ler a entrarem nesse mundo fantástico da imaginação. O projeto Jabuti nasceu há três anos do coração da professora Cleire e do artista plástico Alberto, que abriram as portas da própria casa para que as crianças pudessem ter contato direto com a leitura. Quando eles descobrem as palavras novas é excelente para eles, é uma maravilha para eles, é uma alegria só. Para você também? Ah, para mim também. Todos os sábados, a professora, que é uma alfabetizadora nata e apaixonada pelo que faz, se une a voluntários e dedica um tempo especial para que 50 crianças abram as asas da imaginação por meio da leitura. Entre elas está a Valentina. Porque é legal para mim, por causa que eu aprendi muitas coisas. A leitura também sai da sala para encontrar com o leitor neste quintal. E esse clima aqui do local onde tem o projeto Jabuti é algo tão gostoso de se ver e tão gostoso de ouvir, como a música que ele está tocando, ouvindo o Carlos Eduardo lendo um livro que nós ficamos imaginando. Mais crianças precisam conhecer um projeto como esse para ir além da imaginação. Um ambiente que desperta a imaginação com natureza e cores para todos os lados. Porque a gente lendo, a gente vai aprendendo novas coisas que a gente não sabia antes. E assim, eu agradeço muito ao projeto Jabuti pelo trabalho deles, né? Porque eles ajudam muito as crianças mesmo. O incentivo desse casal alfabetizou e inspirou todos esses pequeninos. E hoje o centro da cidade foi movimentado. Alguns pais deixaram para comprar o presente dos filhos na última hora. Melhor para os lojistas que aumentaram as vendas neste feriado. As lojas ficaram assim, lotadas. Correria de última hora. Muita gente deixou para comprar o presente da criançada hoje no comércio no centro da capital. Estou escolhendo ainda, né? As caras ainda não decidiram o que elas querem ganhar. E tinha brinquedo de todos os tipos. Os pequenos já sabiam o que queriam. Moneco. Moneco. Oportunidade para os lojistas aquecerem as vendas. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus apontou que os amazonenses devem gastar em média 98 reais e 50 centavos. Uma injeção de quase 44 milhões de reais na economia local. Para os pais vale a pena gastar um pouquinho mais. Porque o que importa é ver alegria no rosto da criançada. E não custa nada a gente vir trazer ela para escolher o brinquedo e fazer uma criança mais feliz. Porque a gente pode comprar brinquedo, se divertir bastante. Eu gosto muito. Feliz dia das crianças. Você já ouviu falar em bonecas reborn? Elas são fabricadas à mão e chamam a atenção pela perfeição dos traços. Chegam a aparecer bebês vivos. E isso tem sido uma opção de presente para as meninas. Olhos, boca, cabelo. Detalhes realistas que remetem a um bebê de verdade. Mas essas lindezas não passam de bonecas chamadas bebês reborn. Que em inglês significa renascimento. A confecção desse material tem caído no gosto de muitos artesãos. Crisci Lene viu nas bonecas a oportunidade de emprego e renda. Ela trabalhava como auxiliar de cozinha. Mas depois que começou a confeccionar os bebês, sua vida mudou. Eu tenho bastante cliente aqui em Manaus e tenho cliente de fora também. E o meu maior público de comprar bebê reborn é São Paulo. Os bebês reborn são fabricados à mão e se tornaram a novidade do momento. A produção dura em média 15 a 20 dias. Um trabalho que envolve amor e muita criatividade. O sonho da pequena Jennifer era ter uma dessas. E seu pedido foi atendido pela mãe que deu uma de presente a ela para comemorar o aniversário e o dia das crianças. Eu sonhava todo dia com ela. E ela ficou assim meio que em choque ao receber a boneca. Porque era algo que ela sonhava muito. Fala pra gente como é o nome da sua boneca. Alice. Por falar em dia das crianças, a Crisci Lene adiantou a produção para atender a demanda por causa da data comemorativa. Ela vende cerca de 10 bonecas por mês. Mas neste, as vendas aumentaram. Está quase vazio de bebê. E a gente ligando, encomendando. E como você viu ali, que eu estou pintando mais ali, que é de última hora que chega, né? E a gente já está pegando encomenda para dezembro. Música No próximo bloco, crianças ribeirinhas de reserva de desenvolvimento sustentável no Rio Negro tem mudado de vida com o projeto de inclusão social. É já já. Música 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 Música